Para nós é, sem dúvida nenhuma, um motivo de ficar os zonjeados, infeliz, ainda mais porque o nosso comandante desprendeu lá de Uberaba, teve aqui e nos honrou com a presença, nos acompanhando diante dessa homenagem. São uma sensação muito boa de felicidade, de alegria, porque é tantas mazelas, tanta coisa que é feita pela polícia militar, e muitas vezes só se dá notoriedade ou algo errado, por menor que seja, que surja, a notícia ocorre negativamente quando se trata de coisas negativas. Quando a gente faz algo, por mais que seja o nosso trabalho, é legal, faz parte da nossa rotina de trabalho, entretanto, você ser reconhecido, por mais modesto que você queira ser, é um verdadeiro alento, é um dino, por contínua, por moramento, como o tenente Luciano falou, prova que estamos no caminho certo, que nos encoraja, ouvia as palavras carinhosas dos vereadores, que muitas vezes a gente está no dia a dia e nem se dá conta do respeito, do carinho que eles têm por a gente, não só como autoridade, mas como pessoa, ser humano, parte dessa sociedade também. Somos seres humanos, homens com famílias, que estamos aí enraizados na sociedade, temos uma função diferente de fiscalização, e essa homenagem, a altura dessa de polícia, 23 anos de polícia, é muito bacana, estou muito feliz.